A informação de hoje fala sobre a PEC das igrejas, que está gerando divergências entre a bancada evangélica. Tá sabendo dessa história? Eu vou te contar. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 5 de 2023, que amplia a imunidade tributária para templos religiosos, causou atritos e divergências entre membros da Frente Parlamentar Evangélica, mais conhecida como a bancada evangélica. A previsão para o texto ser votado ainda nesta semana pela Câmara, contudo, as divergências podem adiar a apreciação do texto. A bancada evangélica ouve todas as lideranças nacionais das igrejas para fechar a questão sobre a PEC. De autoria do deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, O novo texto abre espaço para entidades religiosas aumentarem os benefícios tributários. Contudo, delimita o desconto dos impostos, a aquisição de bens e serviços para campanhas gratuitas, e estabelece que aconteçam por tempo determinado. Olha onde vai essa história da PEC. Atualmente, a imunidade para igrejas é prevista na Constituição. O Supremo Tribunal Federal entende a isenção referente a tributos diretos, como IPTU no imóvel da igreja, ou IPVA para carros em nome da igreja, em nome do templo. Com a proposta do Crivella, você está sabendo dessa? Eu faço questão. Quando eu vi, falei, não é possível. Crivella está tentando aumentar a medida para tributações indiretas. Indiretas. Por exemplo, no caso de uma reforma nos templos, ou obras ligadas ao templo, o material de construção seria comprado sem imposto. Mas o texto não é unanimidade na bancada evangélica. O deputado federal Cezinha Madureira, do PSD de São Paulo, vê um impasse na criação de uma lei complementar que deve prever regras unificadas e nacionais para ampliação da isenção fiscal das igrejas. Eu vou misturar os assuntos, mas, enfim, o foco é Igreja Universal aqui. Igreja essa do Marcelo Crivella. Outro dia, eu não sei se o Pavivy tratou aqui, e nós tratamos na Uri Verde. Eu fiquei muito preocupado com uma situação. O segundo homem na hierarquia da Igreja Universal do Reino de Deus esteve na Venezuela, participando de eventos governamentais, ao lado de Nicolás Maduro. Segundo a Igreja Universal, e eu não vou me lembrar textualmente, para abrir aspas, enfim, a Igreja quis dizer, olha, o problema é do braço da Igreja na Venezuela, não temos nada a ver com isso. Mas, na verdade, o que a Igreja Universal do Reino de Deus na Venezuela deseja é um canal de televisão para a transmissão da sua programação na Venezuela. pode parecer que não tem nada a ver com a PEC, mas a gente precisa entender com quem a gente está lidando, e eu acho que é fundamental. E sem atacar a religião. Eu estou falando da decisão de pessoas, estou falando da decisão daqueles que querem agora uma isenção ampliada de descontos indiretos para, por exemplo, o material de construção. Vamos lá. Onde eu quero chegar com a relação da Venezuela. Eu disse no meu comentário na Aure Verde o seguinte, não é possível que, mesmo desejando um canal de televisão no país vizinho do ditador Nicolás Maduro, mesmo esse sendo o desejo, uma igreja evangélica se renda aos caprichos de um ditador que persegue, sequestra e mata seus opositores. Eu não consigo fechar essa conta. Eu não consigo achar que legal, eles querem um canal de televisão e por isso topam qualquer parada, até sair numa foto abraçado com um ditador. Isso fecha a conta para você? Não, mas é uma decisão do braço da Igreja Universal na Venezuela. Eu acho que vai muito mais longe. Isso passa pelos princípios da instituição. Isso tem que estar no princípio da instituição. Nós não nos alinhamos a ditadores. Quem sequestra? Quem mata o seu próprio povo de fome? Feito esse comentário, vamos agora à situação do Marcos Pereira. Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e eu não tenho nenhum problema em dizer, para mim, isso é a opinião do Alexandre Pitói, o partido que se vende ou se vendeu na eleição de 2022 como o mais conservador do Brasil, para mim hoje, é o partido mais mentiroso do Brasil. E por que eu estou dizendo que o Republicanos é um partido mentiroso? é porque ele vendeu para você na eleição de 2022, que era o partido mais conservador do Brasil. E esse adjetivo colocado ali, ou essa denominação, essa característica, enfim, cai por terra quando descobrimos que o Republicanos é o partido que mais vota com o Lula. desses que se venderam conservadores, da direita, enfim, os liberais, o Republicanos é o partido que mais vota com o PT, mais vota com o Lula. E como acreditar em algo? Só porque o presidente, o vice-presidente da mesa diretora da Câmara, senhor Marcos Pereira, presidente do Republicanos, quer se transformar no presidente da Câmara, BN25, 26, e aí vale tudo? E aí vale, inclusive, jogar no lixo o seu voto, fazendo com que os parlamentares, ou a grande maioria destes eleitos na eleição de 2022, tenham roído a corda, e isso não importa para os republicanos? Então eu o considero, ou classifico hoje, como o partido mais mentiroso do Brasil. E aí eu chego no Crivella, a gente já sabe quem é, já sabe o que pensa e como age, Marcelo Crivella, que faz uma proposta de isenção de tributos, que ao meu ver, não atende a maioria das igrejas do Brasil, que tem ali seu único templo, seu humilde templo, cravado em bairros da periferia das cidades, Brasil afora, e ao mesmo tempo, por um outro lado, uma gigante do segmento evangélico, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu só me pergunto, e é uma questão e não é retórica, de fato, Crivella, atende os interesses de quem? Uma PEC que amplia a isenção de IPTU e IPVA para impostos indiretos como compra de material de construção para igrejas. Não soa estranho? E por que eu digo que soa estranho sem nenhum problema? Porque, primeiro, nós temos uma dificuldade gigantesca no Brasil, que é fiscalizar. Nós temos uma outra situação no Brasil, que é a corrupção, que aí está, pronta para acontecer num caso como esse. O amigo da igreja, tem jeito de liberar uma compra lá de material, como se fosse para a igreja, para eu poder reformar minha casa? A gente está no Brasil. Então, passando por quem está passando, tratando de quem a gente está tratando, eu tenho oito pés atrás. Contextualizando o momento da igreja universal do reino de Deus, mais ainda. Se pode dar a mão, se pode dar a mão para um ditador para atingir os seus objetivos, imagine o que pode fazer para atingir os seus objetivos aqui no Brasil. Está claro, eles dão a mão para o Lula. Bom, o Pavinato, o Pavivi, repetindo, para quem está se assustando, mas quem é esse cara aí? Boa noite, meu nome é Alexandre Pitoli, eu sou apresentador do Jornal da Aure Verde, se você quiser procurar depois ali, o Rádio Aure Verde Brasil no YouTube, das oito ao meio-dia ali estou, e o Tiago Pavinato, esse amigo, é um parceiro da Aure Verde, nós retransmitimos durante todo o tempo os tremas no Zuz, Pavivi sem mimimi, somos parceiros do Pavinato. E Pavinato precisa se recuperar diante das cirurgias que realizou, e sem sossegar, não vai se recuperar. Então nós nos colocamos à disposição, eu me coloquei à disposição voluntariamente, para aqui estar, para que o YouTube entenda que tem conteúdo diário aqui, para que a gente possa atender os nossos patrocinadores, né, em nome dessa equipe que trabalha, em especial a você que nos assiste. Então, Pavivi está de folga esta semana, peço por gentileza a sua paciência, né, para me acompanhar por aqui, não tem o objetivo de substituir o Pavinato, é impossível, na verdade, que eu estou fazendo um papel, né, aqui, simplório, de tentar levar informação até você, porque uma análise como a do Pavinato, eu não tenho a pretensão de fazer, nem capacidade para tanto. E de quebra, se você puder, deixa o seu like, eu não faço ideia como é que estão os likes hoje, depois vou pedir já para a Maffê, os likes de hoje, os inscritos de hoje, porque a gente quer dar um presente para o Pavinato, a nossa produção quer chegar o mais perto possível de um milhão de inscritos. Se você puder me ajudar, é só clicar no inscrever-se. Se você já está inscrito, compartilha, fala, vamos dar um presente para o Pavivi, um milhão de inscritos, e eu estou contando com você.